Rodando USA, eu sou o Zé Mauro, eu tô aqui pra gente conseguir definir pra vocês um pouquinho do que eu espero pra 2021 pra esse canal. São esperanças ambiciosas, tá? Pra você entender como que funcionam as coisas. Eu quero fazer Rodando USA nos USA, especificamente, especificamente, começando, que é Rodando USA literalmente. Isso daqui é pra fazer Rodando USA, Rodando nos USA, conforme manda o figurino do nome do programa, tá? Então eu já fiz várias viagens, tá? Eu fiz a viagem da costa da Califórnia de carro, eu fiz ela algumas vezes, saindo de Los Angeles, indo pra São Francisco, saindo de São Francisco, descendo pra Los Angeles, indo pra Las Vegas, saindo de Las Vegas, indo pra São Francisco. Eu fiz todas essas vezes, fazendo esses trajetos que eu tô falando pra vocês. E esses lugares são espetaculares. O lugar da minha preferência, todo mundo já sabe, é a Flórida. Eu gosto muito da Flórida, especificamente de Orlando. Eu adoro Orlando, porque eu acho aquilo lá um paraíso, pra você dirigir de carro, pra fazer comprinhas, porque os outlets são mais baratos, pra você ir nos restaurantes e viver tudo aquilo que aqueles parques têm pra oferecer. Além disso, nos últimos anos, Orlando começou a ter um desenvolvimento local muito grande. Então os novos bairros que estão saindo, eles estão trazendo novos hospitais, que vai trazer muita tecnologia, pra poder atender o pessoal que precisa de necessidade médica. Eles fizeram uma... em Orlando, isso num bairro específico lá, né? Tem a USTA, que é a United States Tennis Association, que é um lugar gigantesco pra treinamento de tênis. Tem mais de 100 quadras de tênis, é um negócio fantástico também. E tem outro lugar, outro bairro de lá, que na realidade são cidades satélites de Orlando. Essas cidades estão querendo ser individuais. Quem é bairro, tá querendo ser tratado individual. Não tá querendo ficar na posição de bairro, tá querendo ser uma cidadezinha também. Tem vários lugares ao redor de Orlando que é assim. E as distâncias giram em torno do centro de Orlando, gira em torno de meia hora, 40 minutos, 25 minutos. Gira tudo e não é assim. Porque eu moro em São Paulo. Pra mim, aqui em São Paulo, pra sair daqui de casa, pra ir até o centro, eu levo 50 minutos, uma hora, num dia de trânsito. E é meio complicado. Lá, as distâncias são muito grandes, mas o trânsito é livre e percorre. A não ser que você esteja em alguns lugares onde você vai ter o horário do rush também. Que tem alguns bairros centrais, tipo o Dr. Phillips, por exemplo, que é muito complicado andar de carro lá. Os parques estão todos localizados em volta de Dr. Phillips. Então você tem a Universal um pouco mais pra cima. Você tem a Disney mais pro lado, mais pra baixo um pouquinho. Que é a Disney que eu falo, o Epcot Center, o MGM Studio, todos os parques aquáticos dela, mais o Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Na Universal, eles estão com dois parques, que é o Island of Adventure e o outro parque que é o Universal Studios. E eles estão querendo fazer mais, eles vivem ampliando aquilo lá, eles vivem trazendo novas atrações, eles vivem trazendo novos investimentos. Realmente, é muito dinâmico o negócio. E cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque quando, isso eu estou falando há 20 anos atrás, eu ouvi muito a pergunta do que, como ia ser o futuro dos parques temáticos. E esses caras deram a volta por cima, trazendo um monte de restaurante, fazendo lugares tipo o City Walk na Universal e o Disney Springs no complexo da Disney. Trazendo muito entretenimento, muita diversão e eles reinventaram muitos shoppings locais. Os novos outlets são extremamente legais, com preços extremamente sugestivos pra fazer compra. Se você quer ir pra um outro lugar, tem o Florida Mall, que é um gigantesco shopping. Eu não gosto muito, porque eu não gosto muito de andar assim, dentro de shopping grande. Eu não gosto. Eu gosto de lugares menores, tipo o Millennium Mall, que é um shopping menorzinho, é bem gostoso também. E as diferenças de preços são razoáveis, né, entre shoppings. Nos outlets, não. Tem muita coisa em outlet que, às vezes, está em promoção e compensa muito você comprar. Aí, falando de Rodando USA, que eu estou enrolando pra falar, a minha vontade, a minha vontade pra 2021, como vocês estão vendo que no canal tem muito vídeo de carro, a gente precisa pegar e alugar um carro. A gente aluga um carro super legal, um carro desses daí extremos, né, é um carro muito bacana, que brasileiro gosta. E a gente faz um trajeto de uma origem, que pode ser Orlando, até um destino, que pode ser São Francisco. E tentar fazer todo esse trajeto de carro, fazendo as paradas, mostrando os horários, mostrando qual o melhor caminho a se fazer, pra você ir e curtir essa viagem toda. Essa viagem pode ser Orlando-Vancouver, que é mais longa, porque Vancouver fica no Canadá, ela está no extremo oeste, lá em cima do Canadá, e você tem que passar por São Francisco, tem que passar por Washington e pelo Oregon pra chegar lá. E também viagens pra Nova York, por exemplo. E a ideia é sempre pegar um carro legal, pra mostrar o carro e mostrar os lugares de parada, que você pode parar legal, e os hotéis legais que você pode ficar sem dor de cabeça nenhuma, tá? Esse é o objetivo do canal principal. Em Orlando, que nem assim, esse vídeo aqui tá sendo motivado por um vídeo que eu tava assistindo, eu até comecei a gravar o comecinho do vídeo, mas o cara entrou numa atração, que ele tava no Magic Kingdom, ele tava andando pelo parque, nossa senhora, ele tava ao vivo, ele tava ao vivo a uma hora e vinte e cinco, eu não tava vendo ele a uma hora e vinte e cinco, eu tava vendo ele a cinco minutos, ele tava andando no parque, ele entrou na mansão, na casa mal-assombrada, tem uma casa que é a casa mal-assombrada, tem um passeio de carrinho, e é um negócio muito bacana, é super legal, e eu queria gravar um pouco dessa estada no parque do cara, pra vocês verem também como é, pra quem não conhece ainda, e pra quem conhece pra relembrar, mas aí ele entrou dentro da mansão mal-assombrada, caiu o sinal dele, ficou oscilando, e eu não quis esperar tudo isso, mas eu fiquei muito motivado pra fazer esse vídeo pra você, porque eu ainda não consigo fazer lives pelo celular pra você no Rodando USA, porque a gente não alcançou ainda os mil inscritos, nós estamos com novecentos e quatorze, então eu preciso que você se inscreva no canal, deixe seu like, e compartilhe esse vídeo, pra pra gente conseguir alcançar o número de inscritos, pra gente começar a fazer live, pra quê? A ideia é da gente, nós aqui no Brasil, superamos todas as expectativas que a gente queria, nós temos vídeos com dezoito mil visualizações, quase dezenove, nós temos, novecentos e quatorze inscritos, que pra gente é muito importante, e eu vou falar, eu desde o começo do canal, eu falava, olha, o problema, o problema, o problema, é a gente conseguir ter as horas de visualização, e incrivelmente, eu não sei o que aconteceu, alguns vídeos, alguns dos vídeos que eu tenho, eles são extremamente vistos na internet, e eu tenho mais de quatro mil e trezentas horas de visualização, e pra gente conseguir alcançar, a monetização, que é onde a gente quer chegar, pra aumentar os recursos, que o YouTube fornece pro canal, pra gente poder fazer live, pra poder fazer um monte, tem um monte de recurso específico, que a gente quer adicionar, só que a gente só vai conseguir isso, se conseguir as horas de visualização, que a gente já tem, que tem que ter mais de quatro mil horas, eu tenho quatro mil e trezentos e cinquenta horas, por exemplo, e preciso ter mais de mil inscritos, eu tenho novecentos e quatorze, é por isso que eu conto com você, aí, eu quero fazer a live que o cara tá fazendo lá, dentro do parque, pra mostrar pra você, mas não pra você ficar com água na boca, pra você ter informação, e eventualmente, a gente poder dar um jeito, de pegar todo mundo que tá inscrito no canal, e devagarzinho, pescar o máximo que a gente puder, e levar numa aventura, do Rodando USA, nos USA, então, a gente quer tentar fazer isso, eu vejo muito canal, onde muita gente, que tem muito sucesso, reverte muito, pro público que tá assistindo ele, e eu quero, que vocês, se acostumem, a ver isso, no Rodando USA, então, esse é um trabalho difícil, árduo, por quê? Porque a gente vai precisar de recurso, a gente só vai conseguir, começar a ter recurso, nesse canal, na hora, que, a gente, monetizar ele, e aí, a gente vai começar a monetizar, e vamos deixar, acumular bastante coisa, pra poder viabilizar, tudo que eu tenho, como sonho de fazer, é um sonho, ó, eu já tenho barba branca, eu vou fazer 56 agora, em fevereiro, não tem problema, nunca é tarde demais, pra gente conseguir, realizar as coisas, que a gente quer, eu, vou, ter condições, se Deus quiser, logo, de conseguir fazer, o primeiro, o primeiro passo, dessa caminhada, eu, um dia, vou ligar, esse, essa câmera, que nem você tá vendo aqui, e vou falar pra vocês, agora, o Rodando USA, vai começar, cada vez mais, de verdade, porque eu tô indo, pro aeroporto, eu vou falar isso, pra vocês, eu vou fazer o vídeo, eu, indo pro aeroporto daqui, chegando no aeroporto lá, fazendo tudo, que tem que fazer, e vou começar, a fazer, Rodando USA, nos USA, mostrando tudo, eu quero mostrar, a experiência, que eu tenho, em Orlando, no Magic Kingdom, é, aliás, eu nunca fui, no Animal Kingdom, mas eu fui, no Epcot Center, fui no MGM Studios, já fui, nas duas Universal, já fui, no Sea World, fui no Bush Gardens, e, a cidade lá, ela se transforma, a última vez, que eu estive lá, foi em 2013, isso faz tempo, já, faz pouco tempo, mas, é, vai ser até, muito interessante, porque, muita coisa, está, prevista, para acontecer, a partir, desse ano lá, novas atrações, no Magic Kingdom, no, no, na Universal Studios, tem novas atrações, a cidade, ela vive, em, em reconstrução, eles vivem, fazendo novas estradas, novos viadutos, e novos locais, de venda, porque, cada vez mais, eles querem, estar preparados, para receber, todas as pessoas, no mundo inteiro, eu não sei, se você sabe, o primeiro turista, que eles recebem mais lá, era o asiático, mas, aí, veio o inglês, e passou a ser o inglês, o terceiro turista, mais recebido, na cidade, de Orlando, na Flórida, é o brasileiro, é você, que está assistindo, esse vídeo, então, eu, vou ter um campo gigantesco, de recursos, para mostrar, tudo, o que a gente quer mostrar, para você, e vamos criar, oportunidade, para vocês, poderem ir para lá, também, esse vídeo, está aqui, ele vai ficar marcado, na história, e se Deus quiser, ele vai estar guardado, para eu chegar lá, na frente, um dia, daqui a alguns anos, porque esse canal, é muito recente, o canal, não fez um ano ainda, daqui a alguns anos, eu quero mostrar para vocês, olha, o negócio, é pegar pedra, sobre pedra, e dar passo, a passo, para você chegar, aonde você quiser, na sua caminhada, então, esse é o intuito, do Rodão de USA, que, eu falo muito, USA, USA, sabe por quê? Porque eu tenho, 2 metros e 6 de altura, eu tenho uma extrema dificuldade, para encontrar roupa, para aqui no Brasil, para mim, é muito complicado, existem lojas de roupas, especializadas, para a cara do meu tamanho, não é aquela roupa, ultra, mega legal, ultra, de qualidade, que a gente espera, mas, é roupa, você não precisa andar pelado, muitas das roupas, que eu tenho, por exemplo, essa camiseta, eu comprei em Los Angeles, uma das viagens, que eu fui lá, lá eles tem, umas redes, de lojas, de Big and Tall, Big and Tall, é loja, para a cara grande, e alto, então, eles tem, muitas roupas, de qualidade, no geral, nos Estados Unidos, normalmente, pelo, pelo poder de consumo, que tem, na população, de mais de 320 milhões, de habitantes, muita gente, consome muita coisa, então, no geral, eles tem, muita coisa, de tudo, que você quiser, então, os exemplos, claros, da gente, para eu falar isso, para você, é, por exemplo, aqui, eu tenho dois exemplos, de carro, que eu quero falar, para vocês, um, são as Rans, a Dodge Ram, que era, que agora, virou só Ram, que veio, para o Brasil, sem unidades, e evaporou, em 8 horas, 10 horas, um mês, sei lá, e, os Mustang V8, agora, o GT, que tem o vídeo, no canal, que também, veio para cá, 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, vendeu tudo, e, o pessoal, está querendo mais, mas, é 50, 100, lá, por exemplo, eu fui pesquisar, quantas, picapes, da marca Ram, venderam, o ano passado, em 2020, no meio da pandemia, com todos os problemas, que deu, venderam, mais de, 400 mil, unidades, só, da Ram, porque, a, segunda picape, mais vendida, é a Chevrolet, que é a Silverado, que é um carrão, muito legal, vendeu, mais de, 420 mil, unidades, e a picape, número 1, dos Estados Unidos, campeã de venda, imbatível, por muito tempo, é a Ford, F-150, que vendeu, mais de, 600 mil, unidades, então, pessoal, eu, tenho muita vontade, de ir para os Estados Unidos, todo mundo sabe, não sei se você sabe, eu vou contar, mais uma vez, porque eu fui morar lá, eu morei lá, por dois anos, de 1987, a 1989, e joguei basquete, eu tinha, bolsa integral, eu joguei basquete, por uma universidade, que é a University of Texas, que é o Texas Longhorns, e tive, dois anos, sensacionais, foi fácil, foi tranquilo, não foi, foi pedreira, foi difícil, não foi fácil, mas, é uma coisa, que me, fez crescer, como pessoa, gigantescamente, foram dois anos, sensacionais, para a minha, evolução pessoal, eu, em 2011, se não me falha a memória, eu fui, eu peguei, meus dois filhos, eu fui visitar, a universidade, onde eu joguei, e mostrei, para os meninos, como que era a universidade, era uma universidade, de 50 mil alunos, uma universidade, muito grande, hoje em dia, ela está entre, as quatro, cinco melhores universidades, dos Estados Unidos, ela já era, na época, muito boa, muito estruturada, o programa de esportes, deles, é muito forte, o time, esse ano, estava ranqueado, entre os quadros, eles estão entre, os quatro melhores, dos Estados Unidos, hoje, e devem chegar, nas finais, inclusive, porque o time, está muito forte, de basquetebol, o time de futebol, americano, é muito forte, o time de beisebol, é forte, natação, sempre foi número um, e tênis, também, tem uma história, muito boa, então, a universidade, foi uma, uma vivência, que eu tive, muito bacana, e o meu tempo, aqui no Brasil, eu tentei fazer coisas, que eu vou contar, para vocês, se Deus quiser, quando eu estiver lá, porque, as coisas, que eu fiz aqui, é o que vai, me alavancar, para ir para lá, e eu vou contar, essa história, para vocês, em outro vídeo, que esse vídeo, já ficou muito comprido, então, eu vou pedir, para vocês, agora, se inscrever no canal, deixar o seu like, e compartilhar, e vamos tentar, me ajudar, a chegar nos mil, para a gente, poder monetizar, isso daqui, e a gente, mostrar o melhor, dos USA, no rodando USA, grande abraço, a todos, e a gente, vai se vendo, nos próximos vídeos, tchau, e aí, e aí, e aí, Obrigado.